A Boston Dynamics começou, no meio deste ano, a vender seus potes, os já conhecidos cachorros robôs da companhia. Agora, a empresa se prepara para adicionar um acessório a eles, braços mecânicos. Até o momento, a Boston informou que 250 empresas e unidades de pesquisa já compraram um robô vendido por ela desde junho. Com isso, recebeu o retorno de que a maioria sente falta de um braço ou algo que possa pinçar objetos. Assim, ela já planeja um kit de acessórios para o ano que vem. Em um vídeo divulgado anteriormente, a companhia já mostrava que o braço seria posicionado perto de onde se pode identificar como a cabeça do spot. Veja. Com isso, o robô se torna capaz não somente pinçar objetos, como também de usar o braço para se movimentar. Em um dos exemplos, o spot se apoia para conseguir levantar de uma queda. Segundo a empresa, o braço não será somente um acessório mecânico, mas vai contar com sensores e uma interface própria que converse com o sistema automatizado da Boston. A expectativa é de que o novo braço do spot chegue ao mercado em janeiro do ano que vem, ainda sem preço divulgado. Contudo, a companhia já conta com kits extras que variam de os dólar 1.600 para carregadores, até os dólar 34 mil para câmeras e outros aparelhos. A Boston Timanics ainda não tem planos para vender seus spots para uso doméstico, até porque seria necessário ter, pelo menos, os dólar 75 mil sobrando para isso. Quem é que tem 400 mil reais a postar nesta brincadeira, não é mesmo? Eu espero que você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.